Música Galera, dica de final de semana E a dica de final de semana, hoje A gente vai privilegiar mais uma vez peixe de ceva E aí, toma o primeiro dia de pescaria Para cima da ponte Já chegando perto do naco, do tocão Perto da boca do pardo Tentando fazer uma pescaria Nem que saia peixe pequeno Tentando capturar uma piapara Para mostrar que temos piapara também Não só de Piau Sul vive o homem Tentando capturar algumas caranhas também Usando massa, minhoca Que nós vamos usar E o material usado Os mesmos do Piau Sul Várias coação lenta E anzóis duplos E tentando a captura Desses peixes de ceva Pois é o momento deles Esse momento ele vai até o mês de maio Até o final de abril, mês de maio Com capturas, com bastante capturas Dica de final de semana Começa agora, meus amigos Para eu interter vocês aí Que estão assistindo a gente E para ser o termômetro Valeu, galera! Galera, dica de final de semana Que vem um carinha aqui Opa! Pô, surdo! Olha o tanto atrás Olha o tanto atrás O tucunarezinho aqui Na parte de baixo da barragem Amarelinho Bonitaço! Ô, meu amigo! Ô, meu amigo! Que maravilha! Isso tá curíssimo, viu, gente? Você encontra lá no Comercial Alpiapara Olha, tá na beiradinha, hein? Uau! Com essa aí, um abraço para o Reinaldo O Marcos e o Márcio de Jundiaí A Rupia, cara Para o pessoal te ver Dica de final de semana Não deixe de compartilhar esse post Ou comentar Peixe bom é na água Hashtag Comercial Alpiapara Tá concorrendo a prêmios Para a criançada Olha aí que maravilha Vamos ver Dica de final de semana Valeu, galera! A linha dele, ó Já tinha sido pego Provando que a pesca esportiva Dá resultado Peixe bom É na água Começou Valeu, galera! Galera Uma dica de final de semana Mais um peixinho aí Marinha Convert hoje Estou trabalhando bem Mais um cabeçudão, né? Peixinho de ceva Vocês estão acostumados Isso, menores Ô, Maranhinho, hein? Peixinho já, né? Essa aí Um abraço Para a turma de Baipendi Periquito Bora O Chica, Tripa e o Gordo Galera Dica de final de semana E peixe bom É na água! Valeu, galera! Galera, mais um Chego perto do prato Farinha Ternas Gemena Aqui, ó Farinha Ternas Você encontra lá No Comercial Teapara também Mais um Fialzinho Sul Olha aí Que maravilha Cabeçudão Tem abraço? Abraço aí Para o pessoal de Baipendi O Periquito O Bora O Chica, Tripo O Chica, Tripo e o Gordo Aí, ó Peixe bom É na água Já bonitinho, né? Passa Taciso E foi embora Valeu, galera! Galera, o Passa Taciso Trabalhando um peixinho aí Agora chegou a hora E a vez dele Estava triste Que não estava pegando Mas agora ficou feliz É pegador de cagado, né? Pegador de cagado Acontece A vara fica zicada Depois que passa Uma bezenção nela Aí ela Volta a pegar Olha lá, Passa Taciso Trabalha o peixinho aí Olha a fileira de canoa Muito canoa pescando Turista se deliciando Com essa aí Um abraço para o Thiago E para o Adoni São colegas E gostam da pesca esportiva Peixe bom Está aí Passa Taciso Vamos lá Dica de final de semana E agora Pessoal aí A diferença é o nosso aí Que a gente apresenta o material Da loja de pesca E preserva E faz a preservação dos peixes, né? Promove a preservação dos peixes Então esse é o diferencial aí Do comercial Pia Para Fazendo mais um senhor Capiçudão Passa Taciso Quase ferrou aí Opa Cadão de pão Que menininho mais brigador Farinha de crocodilo, viu gente? O diferencial do comercial Pia Para Traz os produtos Usados no rio E promove a preservação do meio ambiente Fazendo a soltura dos peixes E conscientizando toda a gurizada E todo o pessoal Peixe bom É na água Valeu galera Mais uma vez Falando para vocês Trazendo informações Esse período É que O peixe de ceva Ele deve se estender Até o final do mês de abril Ao meado do mês de março Quando começa a esfriar Então quem deseja vir Na dica de final de semana Está um ótimo Um ótimo mês Uma ótima temporada, né? Vamos lá Peixe bom é onde? Passa Taciso E foi para a água Valeu galera Passa Taciso Fala para a garotada aí Que pescar e soltar É o tudo de bom Que a gente tem que fazer E foi embora Valeu galera Olha aí Passa Taciso Passa Taciso Passa Taciso Nesses grupos de whatsapp Faça a sua parte Não fique preocupado com isso Faça a sua parte Todo mundo fazendo a sua parte O mundo será meio melhor Peixe bom É na água Valeu galera Aí eu passo a Taciso Com um E a minha vara Com outro Pego aí Sinal de fartura No Rio Grande Nossa região de planura Peixinho de ceva E eu passo a Taciso Aí trabalhando Essa aí está pego um Acho que é menor Opa Deu uma sacudida Na roseira aí Pessoal que gosta De ver Passa Taciso Fazendo trabalho aí Ô Já esclareceu A explosão dele aí Né Olha aí Seu Piel Sul Bonitão Vamos lá Passa Taciso Começou a crescer Opa Foi embora para a água Vamos lá Tirar o meu agora Falo com vocês Nossa região Quem gosta de pescar No Puntanal Tem uma outra opção Aqui bem pertinho Aí ó Pegar bastante Piel Sul Vocês viram Foram um dublê Peixe bom É na água Valeu galera Agora a sardela De um lado Piel Sul Do outro E peixe Seja os dois Bom É na água Vai para a água Cara Você primeiro E a dona sardela Depois Valeu galera Mais uma vez Mais uma vez aí galera Mostrando o nosso potencial De pesca E peixe bom é onde Passa Taciso E foi embora Valeu galera Jogou água No Passa Taciso Um abraço Um abraço O nosso amigo Israel Ortiz De Navira Aí em Mato Grosso Israel aí ó Peixinho de ceba Para você O senhor Piel Sul O cabeçudão E peixe bom É na água Dica do final de semana Vamos encerrando aí A dica do final de semana Com mais um Pielzinho Esse Pichitinho Mas foi mostrado O nosso potencial Aí A quantidade De peixe E o importante Trabalho também Na pesca esportiva É uma Ó Taciso Outro aí É Tem algum Mas vamos mostrar Aí ó Tá Taciso Aí ó Peixe aí O Passa Taciso Com um Piauzinho Aí ó É um atrás do outro Né Passa Taciso Vamos fazer a soltura Para encerrar Olha lá O Passa Taciso Cabeçinha para baixo E peixe bom É na água Valeu galera Olha aqui Que o Passa Taciso É pegador Olha Desmistificou O Passa Taciso Agora Pegador de Cagas Rapaz Olha Bonito Esse Cagas Hein O que você está com medo Então a lupa Para capacitar Pegador de Cagas Olha É Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto